Bom dia amigos, ora no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre aqui a Awelco MiG-1 que é uma máquina de soldar, flux core, ou seja soldadora MiG sem gás, já é dos anos 90 tem funcionado bem, mas quero fazer umas melhorias, umas alterações, porque estas máquinas, como são económicas elas vêm desprovidas de algumas características das máquinas mais dispendiosas vamos passar a ver o que é que se passa Ora bem, temos a entrada AC, da corrente de 230 volts, normal que é transportada para o interruptor geral do interruptor geral passa para um selecionador, mínimo e máximo e depois alimenta para este enorme transformador que altera os 230 volts AC para cerca de 24 volts AC também bem, a questão é que na saída do transformador, que é aqui e ali, estão diretamente ligados os cabos que vão dentro à tocha e do outro lado, temos o cabo, que vai ligar diretamente ao grampo ou seja, esta máquina funciona com AC na saída, onde se vai fazer a soldadura isso verifica-se também ao ver aqui na tampa, isto já está um bocado de gaste, mas vamos tentar ver aqui nas características, se repararmos aqui, isto indica que é apenas funcionamento AC, entrada AC, saída não há retificação para tornarem DC isto é feito porque sendo uma máquina de baixo preço, faltam-lhe peças, basicamente então, a entrada será aos 230 volts em AC, com uma corrente máxima de 8.5 amperes na saída, o que o transformador faz é que reduz para cerca de 16,5-24 volts aumentando consideravelmente a corrente que é o que faz com que se consiga soldar certo, esta sendo a parte técnica há algumas melhorias a fazer também começando a tratar da ferrugem e alguns pontos a rever como por exemplo aqui nas pinturas etc, isto está a descascar aqui temos a parte do motor esta peça que está aqui que curiosamente funciona com DC tem ali uma plaquinha que faz a conversão para alimentar o motorzinho o princípio aqui será para corrigir isto porque a soldadura em AC faz com que o arco seja oscilante ou seja, a polaridade vai inverter então a soldadura funciona mas não muito bem as soldaduras ficam sempre espalhadas por todo lado há montes de faíscas montes de fumo muita instabilidade e queria tentar corrigir-se como também já algumas pessoas fizeram online em Youtubes e etc então a questão passa por retificar a saída AC com com brides e adicionar um condensador de forma a que na saída tínhamos DC vamos deixar isso para um próximo vídeo com mais explicações entretanto vou aqui exemplificar a questão da entrada e da saída tem aqui um multímetro que está ligado em AC ligado na saída e quando ligo o aparelho verificamos que tem 16V em AC e se vier aqui ao mínimo e alterar para máximo passamos a ter cerca de 23,5V e 24V tem aqui um ajuste de velocidade de fio e de corrente pode-se alterar e vê-se que faz efeito mas não altera a tensão certo? eu estou a mexer e a tensão praticamente mantém-se estabilizada o que vai diferenciar é a velocidade do motor e a intensidade da corrente ou seja, o fio sai mais depressa e tem mais intensidade certo? claro que é necessário ter alguns cuidados quando se mexem em equipamentos ligados à corrente sem as proteções sem as tampas fiquem bem até ao próximo bom dia vou fazer um teste de demonstração do funcionamento da máquina Awelco MIG-1 ainda com a configuração original tenho o fio instalado e vou fazer uma soldadora de teste para exemplo para exemplo tchau 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 Tchau, tchau. Como se vê, dá para soldar, embora não fique nada assim de espetacular. Alterações que vão ser feitas. Vai ser para substituir o grampo original por esta peça. Que faz melhor contacto entre ambos os lados. Depois, os componentes que serão para adicionar serão um rectificador. Neste caso é de 300A, 1600V. Um bocadinho excessivo, podia ser só de 150V, mas o de 150V ia aquecer mais. Este poderá ter menos aquecimento. E depois adicionar também um condensador. Que tem polaridade. E depois testar novamente. Portanto, serão estes três componentes, mais os cabos para fazer as ligações. E depois, novos testes. Até à próxima. Bom dia, amigos. Está concluída a alteração da máquina de soldar, MIG-1. Vamos tirar daqui a tampa de cima. Aqui temos o fio normal e o alimentador de origem. Agora, tirando a tampa lateral, podemos ver algumas diferenças. Depois, o transformador levou um tratamento de ferrugem, contra a ferrugem. A base levou umas anilhas de borracha, para que fizesse menos vibração, que era transmitida à caixa exterior. Levou também uns pés de borracha, que não tinha. Assentava diretamente na base metálica. Transmitia umas vibrações e barulho. Depois, as diferenças são que a saída AC, do transformador, já não vai diretamente para os cabos da tocha e do grampo. Mas vão sim encaminhados para um retificador. Que recebe ambos os lados AC. Este e aquele. Que vai dar ali àquele lado. E a este. E depois sai daqui, já em DC. Em Full Bridge Retification. Que está em paralelo ligado a um condensador. Que serve para suavizar a retificação. E depois daí. Tem então os cabos. Que vão dar à parte de cima a tocha. Que será o negativo. E o positivo. Que está do outro lado. E o positivo, que está do outro lado. Vai dar ao grampo. A frente também foi tratada. A frente também foi tratada, envernizada. Diferenças são que a máquina ficou bastante mais silenciosa. E agora em utilização. E agora em utilização. Vamos fazer um teste para verificar a diferença. Essa é a diferença. Vamos fazer um teste para verificar a diferença. E agora vamos fazer um teste para verificar a diferença. Vamos lá. Vamos lá. A diferença é que o cordão ficou mais estabilizado o arco da solda e mais uniforme.